Mais de 200 deputados franceses, de esquerda e de direita, pediram nesta segunda-feira ao governo que bloqueie a conclusão do esperado acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul. Sobre o documento negociado, o texto dos parlamentares de vários grupos do espectro político francês afirma Trai duas vezes o que deve ser a União Europeia. Trai a ambição de elevar os padrões ambientais, sociais e de saúde. Também trai nosso compromisso com a soberania alimentar do nosso continente. Mais à frente dizem, nós nos recusamos a abrir os mercados europeus para frango dopado com antibióticos, carne de bovino criada em um contexto de desmatamento, milho tratado com atrazina. E acrescentam, rejeitando um acordo cujo conteúdo, negociado desde 1999, continua sem fornecer compromissos sólidos em termos ambientais, sociais e de saúde. Para os deputados, num momento em que a França perdeu 100 mil explorações agrícolas em 10 anos, correndo o risco de perder o mesmo número na próxima década, e quando 75% do desmatamento no Brasil está ligado à pecuária bovina, este acordo equivaleria a sacrificar nossos valores profundos por interesses comerciais e geopolíticos de curto prazo, por uma corrida por influência e novos mercados. Os legisladores lembram que o presidente da república comprometeu-se com os agricultores e organizações ambientais unidos nesta luta e concluem. Pedimos ao governo que bloqueie a conclusão do acordo e à comissão europeia que respeite este veto francês. As negociações com os países do Mercosul – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia – foram retomadas nos últimos meses sob o impulso de países europeus, entre eles Espanha e Alemanha. A possibilidade de uma conclusão enfurece os sindicatos agrários franceses, que anunciam uma mobilização para meados de novembro.